Estamos de volta e a economia criativa tem ganhado destaque pela formação da produção autoral nos empreendimentos de moda, beleza, gastronomia e também decoração. E em Teresina, o mercado chique-chique promete movimentar esses segmentos em um único local, com o intuito de fortalecer o empreendedorismo e também criar uma imersão para quem ama esse tipo de produtos. Acompanhe. De 7 a 9 de junho, o Sesc Cajuína recebe o mercado chique-chique, evento que reúne 32 marcas da produção autoral em moda, decoração, gastronomia, beleza e muito mais, estimulando o consumo sustentável. O projeto, que está na sua terceira edição, visa atrair um público de 3 mil pessoas nos três dias de evento. Na programação, além dos estandes de venda, oficinas e palestras, conforme explica Aline Souto, uma das coordenadoras do mercado chique-chique. A gente está na terceira edição e ela vem nominada, ela vem com o nome de Põe os Olhos em Mim, que é um pedacinho da carta da Esperança Garcia. Esse movimento que a gente faz no mercado chique-chique é exatamente esse, é trazer, não trazer, mas dar mais visibilidade, através do evento, as marcas de designers, que alguns são formais ou não, de produtos interessantíssimos e super diferentes do que se vê normalmente produzidos em série. Essa é a intenção do mercado, é mostrar e trazer mais visibilidade para a economia criativa, para o mercado autoral piauiense. São, na verdade, 36 marcas que vão estar expostas no Sesc Cajuína, não só exposto, tá gente? É exposto para a venda, você vai encontrar produtos da gastronomia, produto de beleza, acessório, roupa, infantil, produto, produtos de casa, de home, então é uma infinidade de produtos que você encontra e de uma maneira muito artesanal, muito personalizada.